Já teve antes, que dá uma provocada, faz uma série de provocações. Eu copiei para o PC algumas dessas sacadas, dessas criações de onda com a cultura pop que estão dentro do Rodolfo Preston. Volta aí. Esse aí, por exemplo, é um personagem que está dentro do jogo, cujo nome é Delícia Frey, que na verdade existe uma atriz que joga o Rodolfo Preston, ela se declarou uma fã do jogo, que se chama Felicia Day. No caso dela, é importante contar um negócio. Não só isso, ela, por isso que ela teve a própria, nos amigos começaram a fazer um réu seriado que se chama Guilda, que é baseado justamente no Jogos Online, na experiência que se passei lá, que se chama Guilda de Raven, que é uma Guilda que se junta para enfrentar o desafio de PDR, mas é difícil entre o jogo. Aí tem o próximo NPC também, outro personagem, que a gente tem essa Harris Hilton, tá? E o seu pet, senhor de uma autoestimação, Vinkerbell, que é obviamente uma referência para a Hilton e a de Janna Biela, que é que ela é no jogo, ela é socialite. E, inclusive, ela vem em bolsa de caras. Ela vem em bolsa de caristas dentro do mundo do jogo. Isso é uma sacada que todos os jogadores vão pegar. Não, mas por uma parte vai entender e vai, ah, mas quando usamos uma brincadeira, a cultura pop, aí a gente tem um conto do jogo que é o Janieros Point, que é uma referência à estado do Rio de Janeiro, mas com um personagem mitológico do jogo, que é um goblin, recebendo os viajantes que chegam para essa alcova de piratas aí, tropical. Porque isso aí fica de paz, gente. Essa é o Janieros Point do jogo, fica numa cidade que é regida por um goblin. E os goblin, nesse mundo, eles são uma raça extremamente mercantil e capitalista. Aí, outra referência, esse aí também é o Janieros Point, de outra perspectiva. E aí, é uma referência um pouco mais obscura, mas muito boa também, à Charta da Índia. Porque você tem itens tóxicos, tá? Poções de magos aí, até Jéus, num esgoto, junto com quatro tartarugas e um rato, que é exatamente como começa a história da Charta da Índia. Então, o jogo, isso aí é um exemplo mínimo de uma lista absolutamente extensa. Se você for abrir e chegar referência por referência, você pode passar um mês, você não vai ter todas as referências cópias no jogo. De música, a desenhos animados, a obra de arte, a tudo, a poesia, o corpo de Edgar Allan Poe, em algum momento do jogo, faz referência. É um universo tuteiro aí dentro, sempre com essa brincadeira, com a nossa cultura cópia dentro do mundo.